E aí, gurizada, tudo bom? Eu sou o André Ribeiro, do site Stones Planet Brasil, o pessoal que curte Stones provavelmente já ouviu em algum momento falar de mim. Eu sou fã fanático dos Rolling Stones há uns 40 anos, desde que eu tinha 10, 11 anos, agora eu estou com 49 anos, e eu na verdade me considero um fã fanático, um hardcore fã, que por ser um fã fanático e ter muitos anos como fã, acabou acumulando, acabou tendo bastante material, no meu caso, dos Rolling Stones. Eu não me considero, não gosto de me considerar um colecionador, porque eu acredito que a expressão colecionador é uma quase de uma ciência, de pessoas realmente têm métodos e todo um carinho e um cuidado e metodologia de pesquisa para buscar as coisas que eu não tenho. Eu sou mais realmente um fã fanático, que por fã fanático acabo tendo muita coisa dos Stones, no caso. A pergunta a respeito de qual é o primeiro disco que eu comprei, eu não me lembro, mas assim, provavelmente o primeiro disco dos Stones que eu me lembro de ter ido numa loja comprar, eu não me lembro se foi o primeiro disco dos Stones que eu tive, mas o primeiro disco que eu me lembro de ter ido numa loja comprar, foi esse Milestones aqui, que é uma edição brasileira, de 1982, se o velho que consegue ler, de 1982. Então esse aqui foi o primeiro disco que eu me recordo de ter ido numa loja comprar. O que que eu tô ouvindo agora? Cara, eu basicamente, em casa, eu só ouço Stones, né? Mas respondendo duas perguntas ao mesmo tempo, que é o que que eu estou ouvindo agora? E qual foi o último disco que eu comprei? Esse disco aqui do Ronnie Wood, o primeiro disco do Ronnie Wood, O I've Got My Own Album, né? Que foi gravado na casa dele em Richmond, em The Week, né? Que era onde tinha um estúdio e ali tava toda a nata do rock inglês. Keith Richards, Mick Taylor, Mick Jagger, George Harrison, David Bowie, Rod Stewart, Kenny Jones. E essa galera toda veio parar no disco dele. E esse disco aqui, essa reedição, eu comprei recentemente, né? Então dá pra dizer assim que é o que eu estou ouvindo no momento e ao mesmo tempo foi o último disco que eu comprei. Onde você guarda os discos? Nessa zona que vocês estão vendo aqui, né? Por isso que eu não, também, que eu não me coloco como um colecionador, né? Porque as minhas coisas estão aqui, tem uma lógica mais ou menos, que eu mais ou menos me acho, Mas também não é uma coisa metódica, como eu acho que deveria ser um colecionador. Quantos discos você tem na sua coleção? Outra questão eu não sei dizer exatamente, tá? Eu, por uma série de questões, inclusive de espaço, eu reduzi muito a minha coleção no que diz respeito a discos repetidos. Aquela coisa de ter várias edições do mesmo disco. Eu vou dar um exemplo pra vocês que eu ainda tenho aqui, só um segundinho. Por exemplo, uma coisa que eu agora já não faço mais, mas o que eu ainda tenho? Ó, por exemplo, Stones in Exile, três versões do mesmo DVD. Muda só a nacionalidade, mas é a mesma coisa. Isso eu já não faço mais, né? Isso eu ainda tenho esse, mas eu reduzi muito. Então eu devo ter, pra dar uma resposta numérica, dos Stones só, eu devo ter em torno de uns 300 CDs, ainda devo ter em torno de uns 400 DVDs, talvez. Discos de vinil é mais difícil de fazer a conta, porque tem as box sets, né? Mas talvez entre os 150 LPs eu realmente não sei fazer essa conta, né? Eu também reduzi muito a coleção, como eu falei, nessa questão dos itens repetidos. Itens autografados. Não é um disco, mas é um item que pra mim é muito caro, né? Esse disco, esse livro do Ronnie Wood, né? Ronnie Wood Artists, que tem os trabalhos de arte do Ronnie Wood. Ronnie Wood, guitarista dos Stones, é pintor. E que aí em 2007, em Paris, eu ganhei esse exemplar autografado, né? Pelo Ronnie Best, André, Ronnie Wood, 2017. Exemplar que eu ganhei em Paris. Eu tenho também CDs, né? Esses dois CDs aqui autografados pelo Bill Wyman, né? A próprio Punho pelo Bill Wyman. Eu tenho uma relação, acabei formando uma série de circunstâncias, uma relação mais ou menos próxima com o Chris Jagger, que é o irmão do Mick Jagger. Então, eu tenho aqui alguns CDs autografados. Esse não é autografado. Alguns CDs autografados pelo Chris Jagger, que eu guardo, né? Inclusive, tive a oportunidade aqui, sim, tive a oportunidade de ajudar a promover, né? A fazer alguns shows dele no Brasil. E depois, também, em Londres, no Willing Club, porque a empresária do Chris Jagger é uma brasileira, a Gislene Marek, e acabou havendo a possibilidade, né? Eu fiquei amigo dela, da gente ajudar a promover alguns shows do Chris Jagger aqui no Brasil. Mas, diretamente, o show em Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu sou de Porto Alegre. Então, acabei ajudando a promover esses shows. E depois, em Londres, no Willing Club, em 2018, quando os Stones estavam tocando lá. Tem também essas baquetas do Charlie Watts, né? Originais dele. E também, né? Eu acho que todo fã acaba tendo e guardando também palhetas dos Stones, né? Mick Jagger, Ronnie Wood, outra do Ronnie e uma do Keith Richards. São itens que eu guardo também com muita, muita dedicação. Aí, me pergunto, assim, itens que eu considero mais legais, ou assim, ou mais interessantes na minha coleção. Eu tenho vários. E eu vou me ater só a discos, tá? Eu tenho algumas obras de arte, quadros. Mas eu vou me ater só a discos. Essa edição japonesa, né? Do Ben Waters, Buggy for Stu, que é um tributo que o Ben Waters, o pianista Ben Waters fez ao Ian Stewart, que foi pianista dos Stones, chamado de Sexto Stone, né? E que morreu em 1985. Essa edição japonesa aqui, que é muito bonita. Eu gosto demais também dessa edição, que não é dos Stones, na verdade. Os Stones, eles fizeram uma seleção de canções de blues que eles gostam. E saiu nessa boxset aqui, Coffes and Blues, que tem vários discos de 10 polegadas, né? De músicas de blues que os Stones curtiam. Isso aqui foi feito em benefício da William Dixon Foundation, né? Em Chicago, que fica na 2112, South Michigan Avenue, aonde funcionavam os estúdios da Chess, onde os Stones gravaram. Onde teve aqui a cérebre e histórico, o encontro dos Stones como o de Waters, que eles estariam pintando as paredes. Então, em benefício ao museu, né? E que existe lá onde era, o estúdio da Chess, e que hoje é a William Dixon Foundation, eles lançaram essa boxset, que eu acho muito legal. Tem também a Charlie Is My Darling, né? Que é outra boxset do documentário dos Stones de 1965, da turnê deles pela Irlanda. É muito legal também. Tem várias dessas boxsets, né? Eu tô selecionando algumas. Talvez a mais cara pra mim, não em valor, mas em valor afetivo, é essa boxset do Ronnie Wood, do show dele gravado ao vivo, do Ambassadors Theatre, em 2010. O show de promoção de I Feel Like Play, no disco solo dele. Que, por conhecer, por ser amigo do Matt Lee, que é mega fã do Ronnie Wood e que ajudou a produzir essa boxset, junto com a Sally Humphreys, que depois virou Sally Wood. Vem com uma foto autografada à mão pelo Ronnie. Vem com paletinha e uma série de coisas. E eu tinha a oportunidade de ajudar a vender algumas caixas dessas, né? Depois até recebi um postal da Sally, na época, me agradecendo, me mandou uns mimos. Então, por isso, também, essa aqui é uma coisa extremamente rara. Foi vendida apenas num site criado pela Sally pra venda desse álbum. Eram 500 exemplares. O Ronnie ficou com 100 pra ele, pra distribuir pra amigos. Sobraram 400 que foram vendidos especificamente naquele site. Se esgotou em pouquíssimos dias e ela desapareceu. Hoje é bastante rara se encontrar por preço bem salgado. Também uma produção da Sally e do Matt Lee. Essa caixinha aqui de CD que vem com uma artezinha do Ronnie assinada à mão. Também eu acho muito legal. Um dos itens de CD que mais me pediram cópia na história foi essa caixa aqui, Blues by Blues, que são 10 CDs e 2 DVDs dos Stones tocando apenas blues. Isso aqui é uma coisa que os fãs piram, né? Sempre me pedem muito. Tem uma infinidade dessas alternates, como essa aqui em CD do Begars Banquet, essa outra caixinha aqui de CDs do Keith Richards, Soul. Tem uma infinidade de coisas nessa praia. Então, eu acho assim que resumidamente é isso, né? Eu espero que vocês tenham curtido e foi um prazer ter participado. Um forte abraço a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho